Bem, olá, eu sou o professor Rogério, bem, então no último vídeo nós falamos um pouquinho aqui das conquistas da Espanha no Oceano Atlântico e hoje nós vamos continuar aqui tratando as questões voltadas à divisão do mundo novo ou a divisão do novo mundo. Bem, então o mundo conhecido até então era a Europa e a África. Bem, então quando Cristóvão Colombo ele chega na América Central, que ele nem sabia que tinha chegado em um novo continente, então no caso o Colombo ele vai iniciar o processo, então os europeus começam a iniciar o processo de debate diplomático para dividir o mundo novo entre as duas grandes potências marítimas do período, no caso Portugal e a Espanha. Tanto é que esse período ele é usado pela igreja como uma forma de impor a sua vontade. No caso, dividir o mundo entre essas duas grandes potências. Bem, então nós vamos trabalhar aqui agora a divisão do mundo novo a partir de uma visão ali daquele período. Sempre bom focar sobre isso e quais foram os resultados deste período. Então o que levou, qual foi o resultado desse período da história humana? Então o Colombo chega na América, ele chega aqui na América Central, ele leva essa novidade para a Europa e os europeus começam a debater de quem seria a propriedade daquele novo território. Bem, então nesse caso, inicia-se o processo que nós chamamos de divisão do novo mundo. Bem, então eu usei esse mesmo mapa para nós entendermos uma visão. Então nesse caso, esse segundo círculo aqui, ele vai demonstrar exatamente o mundo, ele vai começar a se tornar cada vez maior, né? Então ele vai começar a se tornar maior e ao mesmo tempo, né? Cada vez mais, sem entrar mais, é conectado. E também a questão, né? De que o mundo nunca mais voltaria a ser o mesmo a partir deste momento. Bem, então, conforme o historiador brasileiro, Delgado de Carvalho, transcrevendo Beatriz Souza. Então a Beatriz Souza, que é uma historiadora também da história, né? Deste período, né? Das grandes navegações, ela vai dizer o seguinte. Então subsistia ainda a tradição medieval da supremacia política da Santa Sé, né? No caso da de Roma, que reconhecia a Roma o direito de expor as terras nos povos. Então Adriano IV, Papa Inglês, de 1154 a 1159, havia dito a Irlanda ao rei da Inglaterra, o Cisto IV, e as Canárias ao rei de Castilha, em 1471 a 1484. Baseando-se, né? E nisso, em parte, sobre o fato do édito de Constantino, ter conferido ao Papa Silvestre a soberania sobre todas as ilhas do globo. Ora, isso porque a terra, né? E a descobrir eram todas, então, supostas, exclusivamente, né? Nesse caso, exclusivamente do poder da igreja. Então, essa obra é sobre o descobrimento do Brasil, no caso de Oliveira Lima, né? E isso vai dar início a esse debate. Então, como é que a igreja, ela usa a sua influência pra poder, né? Debater essa questão do mundo. E como o mundo foi dividido a partir do interesse da igreja católica apostólica romana. Bem, então, no início da expansão marítima portuguesa, sobre o édito, né? A égite, né? O comando do infante Dom Henrique, levou as caravelas portuguesas para o Oceano Atlântico, rumo ao sul, contornando a costa africana com a descoberta da costa da mina, iniciando-se o comércio de marquinhos, escravos, e a atenção de Castilha foi despertada, iniciando-se uma série de escarramussas, né? Então, no caso de conflitos no mar, envolvendo embarcações de ambas as coroas. Então, Portugal, buscando proteger os seus investimentos, negociou com Castilha o Tratado de Alcaçovas, no caso, em 1479, obtendo, em 1471, o Papa Sisto IV, a Bula Régia, né? Que dividia a terra descoberta e a descobrir o paralelo da altura das Canárias, dividindo o mundo no hemisfério norte, né? No caso, para a coroa de Castilha, e o sul para a coroa portuguesa. Somando-se as duas outras bulas anteriores, em 1452, a Dundiversas e a 1455, a Romanos Pontíficos, no caso do Papa Nicolau V. Portugal e a Ordem de Cristo haviam recebido todas as terras conquistadas e a conquistar o sul do Cabo do Bojador e da Grã-Canária. Então, o mundo, antes mesmo das descobertas, começam a ser divididos. No caso, como Portugal estava mais interessado as terras ao sul, então o Papa iria destinar ao sul a Portugal e ao norte, a Espanha, nesse mesmo contexto, para evitar conflitos entre essas duas coroas. Também é um ponto muito importante. Bem, então, preservando-se, né? Então, preservaram-se, deste modo, os interesses de ambas as coroas, definindo-se, a partir de, então, os dois ciclos de expansão, chamados ciclo oriental, pela qual a coroa portuguesa garantia o seu progresso para o sul e para o oriente, contornando a costa africana, chamada Períplo Africano, e o que denominou, né? O que dominou, né? Denominou posteriormente o ciclo ocidental, pelo qual Castilha se aventurou no Oceano Atlântico para o oeste. Como resultado desse esforço, espanhol Cristóvão Colombo alcançou as terras americanas em 1492. Então, ciente dessas descobertas, Colombo, mediante das coordenadas geográficas conhecidas pelo navegador, os cosmógrafos portugueses argumentaram que a descoberta efetivamente se encontrava em terras portuguesas. Então, no caso, rompendo um acordo da Bula Papal. Bem, então, deste modo, a diplomacia casteliana apresentou-se ao Viter junto ao Papa Alexandre VI a Arroganes de Valência, agora unificada à Casa de Castilha. Então, uma nova partição das terras. Assim, em 3 de maio de 1493, a Bula Interpoeteira estabelecida uma nova linha de demarcação, o meridiano que separaria as terras de Portugal e as terras de Castilha, do Novo Mundo. O meridiano passava, sem léguas, ao oeste da ilha do Cabo Verde. As novas terras descobertas, situadas ao oeste do meridiano, das 100 léguas do Cabo Verde, pertenciam à Casa de Castilha. As terras a leste pertenciam a Portugal. E a Bula excluía todas as terras conhecidas já sob o controle de um Estado cristão. Bem, então, no caso, nesse momento, o mundo seria dividido entre as duas maiores coroas cristãs, menos aqueles territórios que, teoricamente, seriam cristãos. Bem, então, nesse caso, o mundo é dividido entre Portugal e a Espanha. Só que, como nós vamos ver, o Tratado da Carta Intercoenteira vai fazer com que parte do território brasileiro não fosse colonizado pelos portugueses. E isso vai levar a novos conflitos ideológicos. Então, o termo da Bula não agradava a Dom João II, de Portugal, que julgava ter direitos adquiridos que a Bula vinha a ferir. Além disso, os seus termos causavam confusão, pois os meridianos vinham a anular o paralelo que tinham estabelecido antes. Então, completamente, a expulsão, a expulsão, prática da Bula, era impossibilitada por sua imprecisão e pela imperfeição dos meios científicos disponíveis à época para a fixação do meridiano escolhido. Então, assim, sendo Dom João II, abriu negociação direto com o rei católico Fernando II e Isabel I de Castilha para mover a linha para o Oeste, argumentando que o meridiano em questão se estendia por todo o globo, limitando, assim, a pretensão de Castilha à Ásia e a Dom João II propôs por uma missão diplomática aos reis católicos estabelecer um paralelo das Ilhas Canárias como substituto do meridiano papal. Então, castelianos recusaram a proposta, mas se prestaram a discutir o caso, reunindo-se, então, os diplomatas em Tordesilhas, que é uma cidade próxima ali de Roma. Então, terreno neutro para poder ser debatido. Bem, então, o único herdeiro príncipe Aponso de Portugal estava prometido desde a infância a Isabel de Aragão e Castilha, ameaçando herdar o trono de Castilha e Aragão. Então, contudo, o jovem príncipe morreu numa misteriosa queda em 1491. Durante o resto da sua vida, Dom João II tentou, sem sucesso, obter a legitimação do seu filho bastardo, José, né, Jorge, de Lancaster, como seu herdeiro. Então, em 1494, 1494, a sequência da viagem de Cristóvão Colombo, que recusava Dom João II, negociou o tratado de Tordesilhas com o rei católico. morreu no ano seguinte, sem herdeiro legítimo, tendo escolhido seu sucessor, o duque de Beja, seu primo, direto e cunhado, que viria a ascender ao trono como Manuel I de Portugal, de 1495 a 1521. Bem, então, dentro desse balaio de gato todo, nós temos, né, uma questão voltada ao herdeiro ao trono legítimo, né, ao trono português, no caso, o Jorge Lancaster, que era um filho bastardo, né, do Dom João II, e com a morte do seu filho, ele vai tentar legitimar esse seu filho não legítimo para herdar o seu trono. Mesmo assim, ele morre nesse contexto todo, e ele deixa seu primo, né, no caso, o duque de Beja, como o seu herdeiro legítimo. E ele vai ascender ao trono, mudando seu nome para Manuel I, de Portugal, dando a ele a missão, a incumbência, né, de, né, organizar a divisão do novo mundo entre Portugal e a Espanha e formalizar o Tratado de Tordesilhas. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho o que foi o Tratado de Tordesilhas. Então, o Tratado de Tordesilhas foi essa carta que está aí do lado e ela vai dizer exatamente qual era a parte portuguesa e qual era a parte espanhola do novo mundo. Bem, então, o Tratado estabelecia a divisão das áreas da influência dos dois países ibéricos, cabendo a Portugal as terras descobertas e por descobrir situadas antes da linha imaginária demarcada a 370 léguas, isso equivale a 1.770 quilômetros a oeste da linha do Cabo Verde e de Castilha a terras que ficassem além dessa linha. Então, com o resultado das negociações, os termos do tratado foram ratificados em Castilha no dia 2 de julho e para o Portugal no dia 5 de setembro do mesmo ano. Então, contrariando a bula anterior de Alexandre VI da carta interpoeteira que atribuía à Castilha a posse das terras localizadas a partir de uma linha demarcada a 100 léguas do Cabo Verde, o novo tratado foi aprovado pelo Papa Júlio II em 1506. Bem, então, esse novo tratado vai dividir o mundo, deixando para Portugal apenas a costa litorânea do Brasil, não entrando a fundo no nosso território. Bem, então, afirma Rodrigo Otávio em 1930 que o tratado teria um efeito antes moral do que prático. Bem, então, porque não tinha uma fronteira física em alguns momentos da história das colonizações, principalmente se tratando depois da União Ibérica que nós ainda vamos ver, né, então, era normal os espanhóis entrarem em territórios brasileiros e portugueses entrarem no território espanhol, né, as missões jesuítas é um exemplo disso. E isso, o meridiano foi fixado, mas persistiam as dificuldades da execução de sua demarcação. Os cosmógrafos, né, os comógrafos, né, divergiam sobre a dimensão da terra, sobre o ponto de partida para a contagem das léguas e seu próprio extensão das léguas, que diferencia entre o reino de Castilha e o reino de Portugal. Já se afirmou ainda que os castelianos concederam, porque esperavam por meio de sua política de casamento, estabelecer algum dia a união imbérica, incorporando Portugal ao reino de Castilha. O que é mais provável é que os negociadores portugueses, na expressão do Frei Bartolomé, né, Bartolomé, né, delas casas, tinham tido mais perícia do que experiência do que os castelianos. Bem, então, segundo essa tradição, existiam diferenças muito mais voltadas à questão do casamento entre as duas famílias, a família de Castilha e a família Aves, que governava Portugal até então. Então, nesse caso, em algum momento iria acontecer a união entre as duas coroas. Mas nós vamos ver que isso ocorreu, mas não garantiu, né, a permanência desses dois ruinos juntos durante muito tempo. Bem, então, as consequências do tratado de Tordesilhas. Então, em princípio, o tratado resolvia o conflito que seguiram as descobertas do novo mundo, né, por Cristóvão e Colombo. Muito pouco se sabia sobre as novas terras, que passaram a ser exploradas por Castilha. De imediato, o tratado garantia ao Portugal o domínio das águas do Atlântico Sul, essencialmente para a manobra náutica, então conhecida como volta do mar, empregada para evitar as correntes marítimas que empurravam para o norte as embarcações que navegassem juntos à costa do fundo oeste africano, permitindo a ultrapassagem do Cabo da Boa Esperança. E nos anos que se seguiram, Portugal prosseguiu no seu projeto de alcançar as Índias, o que foi finalmente alcançado pela tropa, pela frota de Vasco da Gama na sua primeira viagem em 1497 a 1499. Então, no caso, o tratado de Tordesilhas ele firmou como dividindo as terras a serem descobertas mais ao sul da linha do Equador, mas fazia com que Portugal desviasse o seu foco para as Índias, buscando as especiarias tão cobiçadas pelos europeus. Então, no dia 26 de janeiro de 1500, o navegador espanhol Vicente Ayanes Pizón atingiu o Cabo de Santo Augustinho o litoral sul de Pernambuco, tornando-se, portanto, o primeiro europeu a desembarcar na costa do Brasil. Já a expedição portuguesa capitaneada por Pedro Álvares Cabral atingiu a costa brasileira no dia 22 de abril de 1500. Outras potências marítimas europeias, França, Inglaterra e o País Baixo, que era a Holanda e a Bélgica, passaram a questionar a exclusividade da partida do mundo novo entre as nações fibéricas. Esse questionamento foi muito apropriadamente expresso pelo Francisco I da França, que, ironicamente, pediu a ver a cláusula do testamento de Adão que legitimava essa divisão das novas terras. Bem, então, ponto também muito essencial. O que vai acontecer nesse momento? A igreja vai destinar esses dons países à exclusividade da colonização da América. Só que a França e a Inglaterra que tiveram problemas políticos para se unificar, elas vão começar a questionar essa manobra realizada pela igreja católica, pedindo o seguinte, logo que a igreja vai destinar a esses dois países a colonização desse novo mundo, então, aonde está escrito o testamento de Adão em que o mundo seria dividido entre os dois. Então, tem esse pedacinho aí bem importante. Então, por razão de desespero, apareceram na costa do Brasil embarcações que promoviam o comércio clandestino, estabelecendo contato com os índios, aliando-se a ele contra os portugueses. Floresceram os corços e a pirataria e o contrabando, pois os armadores, no caso de Juan Fleur e Juan e La Rochelle, em busca do pau-Brasil, fundavam feitorias e saqueavam as naus. Então, o mais célebre foi o armador, no caso, o Dieppe e o Jean Ambo e o Angote, que eram piratas, eram forçários, patrocinados pela coroa francesa, que vão, de uma certa forma, de outra, iniciar o processo de invasão do território brasileiro. Então, posteriormente, durante a dinastia filipina, a União Ibérica, os portugueses se expandiram de tal forma da América do Sul que, em 1680, visando o comércio da Bacia do Rio da Prata, a região andina, fundaram estabelecimentos à margem esquerda do Rio da Prata, em Buenos Aires, a Colônia de Sacramento e a fixação e a fixação portuguesa em territórios oficialmente espanhol, gerou um longo período de conflitos armados, conduzido às negociações do Tratado de Madri. Então, o Tratado de Madri, ele modificou o meridiano do Tratado de Tordesilhas, ampliando o território brasileiro mais para o oeste, dando uma forma muito parecida com o que nós temos no território atual. a União Ibérica não foi o motivo da expansão portuguesa para o interior do continente, mas o Tratado de Saragossa, que moveu a linha de Tordesilhas para o extremo, para os extremos. Com isso, o irmão Péro Lopes de Souza e Martins Após de Souza foram armados pelo rei de Portugal e enviados para expedições para demarcarem as novas fronteiras, conforme o novo tratado. No dia 2 de dezembro de 1531, Péro Lopes demarcou as duas pedras padrão gravado com a ordem militar de Cristo às margens do rio Paraná diante de Ibiquim. Ibiquim, nas proximidades de Ibiquim, no 33 graus a 45 graus ali daquele momento. No meio de ano, 33, 45 graus. Então, Péro Lopes não chegou ao limite estabelecido por motivos de segurança, pois havia sinais de fumaça na intermediação do rio. O que todos a bordo temiam era ataques semelhantes que sofria por Luan dias de histórias, que juntamente com a tripulação foram dizimados pelos charruás, que eram índios hostis à presença europeu. E a demarcação de Péro Lopes tornou o rio Paraná como a fronteira entre Portugal e a Espanha no Novo Mundo. Então, também houve outros desdobramentos, que são as ilhas Mamonucas, que hoje nós tratamos como as Filipinas. Bem, então, inicialmente, o meridiano de Tordesilhas não cortava o dobro em si, mas sim a Casa de Castilha e Portugal podiam conquistar qualquer terras que fossem o primeiro europeu a ser descoberto. Então, Castilha para o oeste do meridiano de Tordesilhas e Portugal ao leste. Então, desta linha, mesmo encontrando-se o outro lado do globo, mas a descoberta pelos portugueses em 1512 das valiosas ilhas das especiarias, as Molucas, desencadeou uma contestação dos espanhóis, argumentando que o tratado de Tordesilhas dividia o mundo em dois hemisférios equivalentes. Bem, então, dentro desse contexto começa a ter algumas divergências, principalmente em razão à divisão do mundo de uma forma onde o hemisfério norte ou o hemisfério leste ou oeste começa a ser rompido pelas duas coroas e também pelas outras coroas que estavam no processo das navegações. Bem, então, em 1520 a ilha Molucas, então, valorizada pelo berço de todas as especiarias, foram visitadas por Fernão de Magalhães, navegador português, ao serviço da coroa de Castilha, concluindo, essa que foi a primeira viagem circunavegação, que foi de 1519 a 1521. Uma nova disputa entre as nações ibéricas se estabeleceu, envolvendo a demarcação do meridiano pelo outro lado do planeta, as posses da ilha Mamonucas, atual na Indonésia, alegando que se encontrava numa zona de demarcação, conforme o meridiano de Tordesilhas. Os espanhóis ocuparam militarmente as ilhas, abrindo quase uma década de ex, de estaramussa, de batalhas pela sua posse entre as coroas portuguesas e a coroa espanhola. Então, a ganância do europeu, ela não tinha tamanho, principalmente, buscando as especiarias tão desejadas pelos europeus. E, com isso, a região da Indonésia era muito vital nesses produtos. Então, nesse caso, Portugal e Espanha vão se degladear por esse território e isso vai abrir novos precedentes. Bem, então, Dom João de Portugal, os Estados Primeiros da Espanha, de 1516 a 1555, acordaram, então, não enviar mais ninguém para buscar cravo e outras especiarias a molucas, enquanto não esclarecesse em que hemisfério elas se encontravam. Então, para a realização dos cálculos da posição, cada coroa nomeou três astrônomos e três piloto e três matemáticos, que se reuniram entre Badajós e Elvas, entre esses profissionais, entretanto, não chegaram ao acordo, uma vez que, dividindo influências no meio da época, no tocante do cálculo da longitude, cada grupo atribuiu a ilha aos seus efetivos soberanos. Então, é algo meio óbvio. Então, no caso, aqueles contratados por Portugal, iriam direcionar essa ilha para os portugueses. Aquele contratado pelo soberano espanhol vai destinar essa ilha ao seu monarca. Então, fica esse jogo de empurra e empurra. Então, o tratado de Tordesilhas, nesse caso, serviu como base para a negociação da junta Badajó-Elva de 1524, quando Portugal e a Espanha negociaram sobre as molucas e as filipinas originalmente situadas na órbita portuguesa, consideradas castelianas pelos seus opositores, em troca das pretensões portuguesas sobre a bacia do Rio da Prata no Brasil. Bem, então, nesse caso, os portugueses e espanhóis vão começar a disputar a região rica na bacia do Rio da Prata, que ele é muito mais importante por conta da sua posição geográfica e a sua possibilidade de adentrar para o interior. E isso vai levar também, depois de alguns anos, à disputa na Guerra do Paraguai, envolvendo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, uma das guerras mais sangrentas do hemisfério. Então, para solucionar essa disputa, celebrou-se o Tratado de Zaragoza no dia 20 de abril de 1529. Este definiu a continuação do meridiano de Tordesilhas no hemisfério oposto a 297,5 léguas ao leste da ilha Molucas, cedidas pela Espanha mediante ao pagamento por Portugal de 350 mil ducados de ouro. Então, ressalva-se que em todo seu tempo, seu imperador e seus sucessores quiserem restituir aquela avoltada quantia de ouro, uma quantidade extrema. Então, ficaria desfeita a venda em cada um que estará com o direito a ação agora tem. Então, tal nunca sucedeu entre outras razões, porque o imperador necessitava de dinheiro português para financiar a luta contra Francisco I da França e a liga de Cognac, no caso, que apoiava a Espanha. Então, nesse caso, Portugal vai pedir apoio aos ingleses que estavam se fortalecendo dentro daquele momento com o período do governo da Elizabeth I. Tanto é que a Elizabeth I vai derrotar a esquadra espanhola, iniciando assim o seu ambicioso plano de navegação. Bem, então, e os conflitos não chegam ao fim dentro desse contexto. Então, aqui nós temos um mapa muito parecido do que foi o tratado de Tordesilhas inicialmente e depois ampliando a sua visão para o mundo inteiro. E a questão da subjugação dos nativos. Então, no próximo vídeo nós vamos trabalhar a questão como é que foi a conquista dos espanhóis dentro do seu território. diferentemente iniciando o processo de colonização. Bem, gente, então, obrigado por um encontro sempre levando em consideração tudo isso. Esse vídeo estou ficando, resolvi dividir em três para ficar mais fácil para poder não ficar um vídeo muito longo porque se eu fosse me dar um no outro eu ficaria abrido mais ou menos quase duas horas e isso não é interessante nesse primeiro momento. Bem, gente, então, agradeço a todos aqui pela paciência por estar me acompanhando até aqui. então já deixo aqui o meu muito obrigado e espero vocês no próximo vídeo. Até mais e até a próxima.